Gente, tô aqui no Ceada hoje pra comprar o peixe. Olha só os peixes aqui, olha os tamanhos. Olha os peixes. Menino, já botou, mas... Só botou, só botou. Vai, 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 vai. Pessoal, isso aqui é mó corre-corre. Olha aí. Mó correria aqui, ó. Caminhão tudo descarregando aqui. É mó correria. A Helena tá assomou, foi mexer com veneno lá, ó. Agora tá aqui no UPA aqui. Mas vai ficar bom. Depois eu mostro pra vocês se ela ficou boa. Mariana, sua mãe de Calma Santana. Por favor, comparecer a classificação de rosto único. Mariana, sua mãe de Calma Santana. Por favor, comparecer... Bem, ela tá passando na doutora de novo pra ver se vai liberar ela. Tá lá dentro da sala aqui, ó. No consultório 3 aqui. Tá lá dentro. Vamos ver o que que eles vão falar. Vamos ver se ela vai liberar ela ou não. Ela não tem, amor de Deus. Aí, ó, a mão da Helena, ó. Tomou soro. Passaram um remédio aqui pra ela. Eu não sei nem que remédio que é, gente. Ó. E o prantão hoje, tá beleza, hein? Todo mundo tranquilo. Tá sangrando pra caramba. Agora nós vamos pra casa, né? Vamos pra casa agora, né? Graças a Deus. Viu? O caldo tá feio ou não? Hã? O caldo tá feio ou não? E aí... Gente, a doutora também... O nome dela é Rosana Helena Vicente Pereira. Gente, olha o estado que eu fui parar no hospital toda descabelada. Fiquei com maior vergonha, né? Na hora que melhorou um pouquinho. Não melhorei assim totalmente ainda. Tá boiando bastante ainda. E a minha garganta parece que tá fechada. Mas tava bem pior. Porque antes eu não tava conseguindo nem falar. Graças a Deus pegamos um plantão bom lá. Me atenderam rápido. E me botaram no soro rapidinho. Tô tudo afurada. Tô tudo afurada pra todo lado. Porque não tava encontrando veia. Aí todas que encontravam, estouravam. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. Gente, eu gostaria de falar pra vocês o seguinte. Vocês que gostam de reciclar como eu... Abaixo, por que três anos? Abaixo, por que três anos? Vocês que gostam de reciclar como eu gosto. Eu gostaria de dar uma dica pra vocês. Quando vocês forem reciclar qualquer coisa. Evitem... Evitem embalagens de produtos desconhecidos. Por exemplo, eu estava fazendo uma arte para colocar até no canal para vocês, estava ficando muito bonito, estava fazendo com um garrafão de 5 litros de cloro, só que a gente preparava remédio para barata no garrafão, então misturou e eu não sabia qual era o cloro e qual era o de remédio. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer, todas as vezes que eu colocava a mão nesse garrafão, a minha mão ficava ardendo, aí eu senti logo que fazia muito mal, só que eu ontem resolvi, falei, vou fazer isso aqui, está colocado no canal, não estou colocando nada, não estou podendo fazer esforço, como vocês sabem, então estou provando fazer as coisas mais leves. Estava ficando muito bonitinho, gente, só que quando eu terminei eu já não estava me sentindo muito bem, aí eu deitei para dormir, quando foi de madrugada eu comecei a passar muito mal, eu não conseguia falar, minha garganta parece que fechou toda, parece que isso aqui, ó, fechou tudo, só salivava, salivava o tempo todo, fazendo vômito, fiquei muito ruim, gente, muito mesmo, então eu gostaria de dizer para vocês, gente, quando vocês forem reciclar, vocês procurarem ver qual tipo de embalagem que vocês estão usando, e também, gente, esse cautrine, é um ca, ca mudo, aí vem o trine, vocês evitarem de usar ele também, se caso vocês forem usar, coloquem luvas, e não deixe cair nem um pingo na pele de vocês, porque, olha, se não correr, só acho que eu teria até morrido, fiquei muito mal mesmo, muito, então sempre que vocês forem reciclar, olhem bem qual embalagem vocês recebam, tá bom? E eu, a partir de hoje, eu vou tomar bastante cuidado, para evitar de mexer em qualquer embalagem suja de qualquer tipo de remédio, tá bom? Então, é, esse foi o nosso pequeno vídeo de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, falei sim, bom, se ela está ali me cobrando, gente, falando que eu não falei do hospital, falei sim, que peguei um plantão muito bom, uma doutora muito boa, as enfermeiras também, muito boa, e me trataram rápido, e em tratamento bem eficaz, que eu estou bem melhor, vai passar com meus remédios para me tomar em casa também, para ajudar a abrir um pouco, né, a garganta, e eu não sei mais o que é aqui, com a perna, e, então esse foi o nosso pequeno vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe seu like, seu comentário, se inscrevam no canal, se vocês ainda não foram inscritos, um beijão no coração de cada um de vocês, e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau, tchau.